Veja bem, o governo vai entrar num beco sem saída. Eu tenho alertado isso ao governo. Se o governo continuar com o fator previdenciário, o que os trabalhadores vão começar a fazer? E corretamente, eu faria isso. Eu faria. Eu vou entrar com o Instituto da Desaposentadoria, que é assegurado ao servidor público, e o Supremo, por sua vez, já está decidindo, que é assegurado também para o trabalhador. Eu entro com o Instituto da Desaposentadoria. Tudo bem. Devido ao fator, se eu ganhava R$ 2 mil, eu vou me aposentar com R$ 1.200, mas vou continuar trabalhando, porque a lei permite. E, num momento adequado, eu me desaposento, e aí me aposento com o tempo maior de contribuição e idade. Resultado. Durante um período, eu vou ganhar salário, em tese, integral na fábrica, ou no banco, ou no comércio, e mais, digamos, 70% ou 60% da aposentadoria. Me aposento lá na frente, não tem que devolver, e aí vou ganhar aposentadoria integral, porque mesmo com o fator, com um tempo maior de contribuição e idade, eu tenho direito à aposentadoria integral. Os dados que eu vou mostrar aqui, hoje nós temos em torno de 20 milhões de aposentados já que estão trabalhando, e poderão usar esse instrumento da desaposentadoria. Então, a melhor forma, no meu entendimento, paga o bem da Previdência Pública, porque eu tenho dito também, se desonerarem totalmente ergas, como é que fica esse em torno de 100 bilhões que são arrecadados pela Previdência, pela contribuição do empregador. Porque o empregador paga sob o total da folha. O trabalhador paga de 8% a 11%, no máximo sob 3.650. Ora, o empregador paga três vezes mais que o trabalhador. Se você desonegar de 20% para 0%, da onde surgirão esses 95 bi para resolver o problema da Previdência? Por isso, eu estou dando mais um alerta. Se quiserem desonegar a folha, não há problema nenhum. Mas montem uma proposta consequente e responsável que não vai criar a Previdência Pública. Porque se isso for feito, nós temos, satisfazendo sim, o interesse do sistema financeiro, que é a Previdência Privada. Qualquer cidadão que perceber que ele vai ganhar somente um salário mínimo e o rendimento dele é 5, é 13, é 4, é 10 salários, ele vai ter que caminhar para a Previdência Privada. Então, essas são as minhas preocupações.